Bom dia, vou fazer um tônico pra nós hoje, casca de cebola Eu ponho congelado, gente, pra não estragar, olha aqui, fica congelado, durinho, ó Põe tudo, gente, não joga nada fora, tá bom? Nada, aqui, ó, coloca tudo Vou pôr um pouquinho aqui Porque, gente, que é muito forte, vai crescer nossos cabelos, vai dar brilho Pronto, só isso Gente, eu congelo ela Eu ponho congelar porque, ó, tá? Vou esperar ferver, vou pegar a tampa, a água já tá quente, tem que pôr na água quente já Vou pegar a tampa aqui Tampei Gente, vou esperar ferver Tô começando a querer ferver, olha, a pouco já tá, gente Olha isso aqui, que tônico Vou esperar ferver Já tá começando a ferver, né? Esperar um pouquinho Gente, tá fervendo, aí pra vocês verem Olha isso aqui Vocês vão esperar esfriar, pôr no burritador, gente, espirrar nos seus cabelos Pode deixar na geladeira até três dias, gente Vocês têm noção, faz de novo, gente A cebola a gente usa todo dia Tira a casca, guarda, congela Então, aqui pra vocês verem Tampa Vou esperar esfriar Agora já pode desligar Vou esperar esfriar Vocês vão ver o que é isso aqui, gente, tá? Vou pôr no cabelo pra crescer e dar brilho Vai crescer demais o cabelo Tá bom, gente? Eu volto aqui daqui a pouco com ele Pego o tônico de cebola, da casca de cebola, olha isso aqui Vou pôr aqui Vou borrifar no cabelo, gente Vocês vão ver que tônico Olha aqui, gente Vocês podem ver que eu não coloquei muita casca Olha aqui pra vocês verem isso aqui Olha isso, gente Não coloquei muita casca Gente, isso aqui se emagrece Eu já fiz isso aí, se emagrece Gente, isso aqui é bom pra tudo Pra pressão alta, pressão baixa Pra tudo, gente Pra diabetes Pra glicose Melhora nossos cabelos Vai crescer muito esse tônico Vou borrifar aqui no cabelo Ele dá três dias, gente, pro meu cabelo Tá bom? Se quiser pôr na geladeira, pode Se não quiser, não tem problema Não é que se fria Aqui tá frio Olha aqui, gente, esse tônico Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês como que esse tônico é, gente Eu vou pôr o prástico Mas pode, gente Deixar uns dez minutos e enxágua depois Entendeu? Olha aqui, gente Como que tá? Precisando de tônico Olha aqui, gente Faz assim que aí já vem escorrendo Porque tá frio Gente, tá gelado aqui Tá muito frio Eu puço uma toalha ali, gente Por quê? Porque eles foram em mim, não Gente, tá muito frio Olha aqui, esse tônico Olha, gente Coisa mais linda Coisa de Deus Olha o que vocês verem Gente, só vai dar benefício Cabelo Só isso Faz isso aí, gente Tá bom? Faz isso Vocês vão ver O que é crescer o cabelo Dá brilho no cabelo Quer dizer que eu não puxo nada Estrelado Eu não coloquei nada Só pra mostrar pra vocês Isso aqui Tá bom? Joga com vontade mesmo Cabelo todo precisa Porque ela dá o brilho, gente Essa casca A casca da cebola dá o brilho Então vocês podem jogar Cair no pôr e no cabelo Ah, esse brilho no cabelo É isso aqui, gente Quando eu faço os negócios Dá o brilho Dá o brilho Ai, meu Deus Olha o brilho, gente Olha o brilho Faz isso Espreme Ó Espreme bem Eu vou Falar com vocês Que eu vou ficar 10 minutos Com ele no cabelo E eu vou tirar, gente Tá bom? Vocês fazem isso Deixa o tanto que vocês quiserem E tira Tá bom? Tá bom? Tira e pode deixar secar Não precisa, gente Tá bom? Tira porque eu falo a toca da gente O tônico não Deixa o tanto Não fede Não tem Cheiro nenhum Pode deixar o tanto até outro dia Vocês que sabem, né? Se vocês quiserem tirar Eu não tiro o meu tônico Do cabelo Eu vou tirar a toca Tá bom? Eu não tiro o tônico do cabelo De jeito nenhum Cresce também a sobrancelha Esse cabelinho que eu sou doiga Grandão Já contei o caso Fica com Deus Se inscreve no canal Faz esse tônico aí Não retire ele do cabelo Tira só a toca Se você ficou com a toca Se não quiser Só pinteia e deixa Se você quiser retirar Tá bom? Tchau, gente Fica com Deus Inscreve no canal aí Deixa o like Tchau